Fala viajantes, tudo bom com vocês? Estamos aqui no Balneário Camboriú. Vamos conhecer agora o Oceanic Aquarium. Espero que você goste desse vídeo. Mas antes disso, se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já faz isso agora. Vem com a gente! Rua com sinalização, todas as calçadas aqui. Rua com sinalização para pessoas com deficiência visual. Música No sorris No worries Let it always be A sunny day Oh 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 Just for you and me Oh 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 A sunny day Oh 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 Let it always be Oh 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 A sunny day Your embrace In just one Place I make it Every moment Miraculous I believe As long as we Leave our love world Be deep and true And cloudless Take my heart Take my soul All I need is You to be whole No sorris No worries Let it always be A sunny day Oh 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 Just for you and me Oh 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 A sunny day Oh 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 Let it always be Oh 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 A sunny day A sunny day I'm Hell The light A sunny day A sunny day I'm still In the night And I'm still A sunny day Amém. 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 Fala, viajante. Estamos encerrando mais um vídeo aqui do nosso canal! Eu escolhi aqui, ó, Moni Tower, nesse prédio aqui, esse cenário aqui para encerrar esse vídeo do Aquário aqui. Do Balneário Camboriú. Se você gostou desse vídeo, espero que você curta, comenta aí o que você achou, compartilha esse conteúdo com seus amigos E se não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faz isso agora Grito origem, aqui nós somos colecionadores de bons momentos Tchau, tchau